Galera, estamos aqui, ó, no sentido Angra, fazer uma captura aqui dessa praça aqui, desse mirante. Olha que coisa linda, galera. Galera, estamos aqui no mirante do Camurim Grande, antes de Angra do Rei. Olha que coisa linda, ó, na beira da Rio Santos, e aí eu vou filmar pra vocês a praia lá embaixo, a praia de Camurim Grande, lá na Rio Santos. Olha lá que coisa linda, galera. Coisa linda, Bahia de Angra, e com essas muitas praias e muitas ilhas. Coisa muito linda, galera, muito linda mesmo. Olha lá, muitas ilhas, ilhas paradisíacas. Muito show mesmo, galera, muito show mesmo. Eu, Araújo Fiche, do canal Pescando e Passeando, que eu tô trazendo mais desse vídeo pra vocês. Um lugar muito lindo, com ilhas bonitas, com ilhas paradisíacas. Um lugar muito lindo, galera, muito lindo mesmo. Aqui é a Bahia de Angra do Rei. Lá do outro lado, lá, ó, Ilha Grande. E estamos aqui, ó, na beira da Bahia. A Bahia de Angra. Olha que coisa linda, galera. Muito lindo mesmo, galera. Muito lindo mesmo. Vou dar um 360 pra vocês verem, que a gente tá entre montanha e mar. Ó, não tem nenhum vento, ó, não tem nenhum carneirinho na água. Mar paradinho, paradinho mesmo, aqui atrás da montanha. Só serra aqui atrás. E aqui é o mar. Ali tem um criador, acho que de camarão. Deve ser de camarão. Criador ali embaixo, ou de ostra, ou alguma coisa. Tem um criador ali embaixo. E aqui, galera, estamos aqui, em cima aqui. Numerante Camorim Grande. Numerante de Camorim Grande. Tô fazendo esse vídeo gostoso pra vocês. Olha lá, galera. Tem um criador ali embaixo, olha lá. Ali embaixo tem um criador ali, ó. Olha lá, aquela... Ali é um criador de peixe, ou de ostra, ou senão de camarão. E estamos aí, galera. Na beira da Rio Santos. Escrevendo esse vídeo bonito pra vocês. Valeu? Tamo junto aí. E vamos lá pra frente. Valeu, galera. Fui. Mais de pra frente a gente volta ao Rio.